E aí, eu tava ligando, tava na cena que eu tava ligando pra pessoa Oi amiga, você tá bem? E veio o barulho do carro atropelando ela com tudo E ela nem tava no palco ainda Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Lidy Eu sou a Edilene e esse é o Bergui no Teatro E hoje nós temos a honra de trazer mais uma mulher pra ser entrevistada Mulheres em Evidência Atriz de musical e produtora, Tati Caruso Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal Curta o vídeo e compartilha pra todo mundo Porque já sabe, né? Vai vir coisa boa porque a gente só traz conteúdo de qualidade E é muito importante porque a gente continua divulgando teatro Então você que ama teatro, você que chegou aqui de perdido, já se inscreve Tati, existe alguns profissionais, principalmente na área do teatro musical Que são completamente contra a audição Porque acham que a audição não prova nada Não mostra a pessoa, que a pessoa tá no seu melhor momento Até mesmo porque tem todo aquele nervosismo, alguma coisa assim Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, é verdade Se você pegou uma gripe ontem, já era E a audição é hoje, esquece Então tem isso É que nem prova de escola, né? Tem muito professor que também fala Ai, prova não prova nada Porque o que importa é o desempenho do aluno durante todo esse tempo E a audição é a mesma coisa, né? Só que aí, como que fariam, então, pra escolher as pessoas? Escolheria quem? Ah, vou escolher uma pessoa que eu já sei que é bacana Que se encaixa no papel, que tem perfil Legal E as pessoas novas entram como nisso E eu, que nunca, vamos supor, nunca fiz uma audição É a primeira vez, mas eu tô pronta, eu quero E como que eles vão chegar até mim? Então também tem isso, né? Realmente, a audição tem horas e momentos que Nossa, a pessoa pode ser incrível, desafinou porque ficou nervoso Ou porque teve, não sei, uma dor de garganta no dia anterior Esquece tudo Então realmente, a audição é complicada nesse sentido Mas pra um outro, como que você chega nas pessoas? Como que as pessoas chegam até você? Não vai ficar só aquele nicho mesmo Que já é um nicho pequeno Porque o teatro musical já é um lugar que você sempre vê as mesmas pessoas Nas mesmas empresas diferentes, né? Então já é um nicho pequeno Se tirar a audição, então, afunila ainda mais Então não tem muito o que fazer E Tati, qual é o personagem que você ainda sonha em fazer? Tem algum, assim, que você fala Nossa, eu quero muito fazer esse personagem um dia Olha, eu nunca tive isso, sabia? De sonhar em fazer algum personagem Eu acho que atualmente meu sonho é realmente voltar a produzir E voltar a atuar, né? Que eu acho que nesse momento é a única coisa que eu penso Mas eu acho que meu sonho agora é entrar em um musical grande Mas eu não penso em um personagem específico Eu acho que eu penso em grandes musicais Em grandes oportunidades Mas eu não... Eu acho que até alguns artistas têm dessa também Aí não tem um personagem do sonho Eu acho que até é bom eu não colocar isso na minha cabeça Porque é bom quando vem personagem Que não tem nada a ver com a gente Que nem eu sempre sonhei em interpretar uma princesa Eu nunca fiz Cinderela Eu nunca fiz nada disso A primeira vez que... Não a primeira vez, mas no começo Quando eu fiquei em cartaz Foi com a Cruella, que era uma vilã Então eu acho que... Que essa... Essa novidade de não colocar expectativa nas coisas E de fazer alguma coisa completamente diferente de você É muito mais legal É verdade Mais desafiador, né? É O que você acha que é possível fazer teatro musical Gastando pouco? Um baixo custo? Eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Eu conheci bastante gente do teatro musical Que antes de vir para o teatro musical Era profissional em outra área E pegou dinheiro e foi investir em teatro musical Então eu acho que com zero pouco dinheiro também é difícil, né? Porque bem ou mal tem as aulas de canto Tem as aulas de dança Tem alguma preparação Algum curso preparatório Então com zero eu acho difícil, né? Eu acho que também A gente não tem que ficar nessa realidade do tipo Ah não, se você é bom você consegue Tudo bem, se você é bom você consegue Mas às vezes o que você faz para ser bom? Talvez você precise de alguma experiência maior E isso realmente o dinheiro acaba pagando Então tem pessoas que conseguem com muito pouco chegar lá em cima Claro que conseguem Tem diversos exemplos disso Mas muitas outras pessoas pagaram aulas Com profissionais realmente muito bons Que realmente merecem o valor Que estão recebendo Para isso precisa de um certo investimento Mas assim, reiterando a pergunta Você acha que Produzir não só a pessoa Não só o artista Mas fazer uma produção De teatro musical Sem gastar tanto Porque como você falou no começo Tem tecnologia Tem roupa Tem cenário Então é possível a gente fazer Tipo um Como se for assim Um teatro Pobre Musical Então É difícil Eu lembro que no Cruella Que eu também estava Em algumas Em algumas partes Na produção mesmo A gente teve um apoio financeiro E isso foi incrível Porque realmente Se você botar na ponta do lápis Tem bastante coisa Tem microfonista Tem microfone O microfone tem que ser bom Se não O retorno não é bacana A pessoa que vai estar Lá na plateia Vai ficar assim Porque às vezes Dá um chiado Então tem que ter Bom microfone Tem que ter cenário Tem que ter figurino Tem que ter muita coisa Então realmente Com pouco dinheiro Não dá para fazer Realmente Se você tiver Um teatro musical Que é pequeno Por exemplo Voz Piano Não tem muita troca de cenário Acaba Acaba gastando menos Se a história for boa Se os atores forem bons E não precisar de tanta tecnologia Ou de tanta troca de cenário Ou de tanto figurino Acaba gastando menos Mas mesmo assim Tem que ter um certo investimento Pelo menos de microfone Tem que ter Algumas questões aí Que realmente Botar na ponta do lápis Acaba saindo caro Produzir Quando eu sonhava Na Cruella Ou em outros Espetáculos Eu realmente Não parava Para colocar na ponta do lápis Quando a gente parou Para colocar na ponta do lápis Aí já são outros 500 Então Tem como fazer? Tem Dependendo do cenário Do local que você está Do figurino De tudo isso Você acaba Barateando as coisas Mas em geral Tem que ter um investimento Por isso que Até mesmo os teatros Grandes Os musicais Grandiosos Precisam desse aporte Também milionário Porque não tem como Precisa Se for fazer uma peça pequena Gasta menos Mas ainda gasta Ainda tem que ter Um certo investimento Então vamos Para a nossa última pergunta Tati Quero saber de você Aconteceu já Mesmo produzindo Atuando Algum momento Muito constrangedor No teatro Já Nossa Muitos Muitos Porque assim Às vezes E não é só Só eu Que estou falando isso Mesmo assistindo teatro Pelo menos a gente Que fica atrás também Percebe que Alguma coisinha Deu errado O público nem sempre Mas se você já conhece A peça Você percebe que Algumas coisinhas Dão errado E acontece O teatro é vivo O teatro está lá Para errar E está tudo certo Eu lembro que uma vez Há muito tempo A gente estava adaptando Diálogo Veste Prada Para o palco E tem uma cena Para quem assistiu o filme Vai reconhecer Que ela está no telefone Com a amiga E chega um carro E atropela a amiga E ela só ouve pelo telefone Para adaptar Para o teatro É bem difícil Porque é uma outra realidade Então ela ficava Em outro canto Do palco E eu Que era Fazer a personagem Da protagonista Ficava em outro canto Com o celular De costas Para depois ter a batida E eu fingir Que não estava vendo nada Porque era como Se estivessem outras realidades E não sei o que aconteceu Eu acho que foi um dia Que teve problema Com o sonoplasta E outra pessoa Foi substituí-lo E aí Eu estava ligando Estava na cena Que eu estava ligando Para a pessoa Oi amiga Você está bem? E veio o barulho do carro Atropelando ela com tudo E ela nem estava no palco ainda Eu pensei Ai gente Aí eu falei Aí assim Não tem o que fazer E a plateia não é boba Tem coisas que ela não percebe? Tem Mas tem coisas que ela percebe? Tem Então a gente A gente também Tem que ter um jogo de cintura Eu falei Nossa que barulho estranho Aconteceu alguma coisa? Ai um carro quase me atropelou Eu falei Nossa então tá bom Aí continuei a cena Aí quando veio Eu falei Nossa agora eu acho que atropelou Para você não estar com a plateia Porque assim Ela também não é boba Então não tente enganá-la Porque ela não gosta De ser feita de trouxa Então foi isso Acho que um dos momentos Que eu lembro foi esse Que eu pensei assim Ai que droga Mas assim De vários E se você assistir Tem várias coisas Que acontecem A gente tem até uma brincadeira Que parece que estreia VIP Que é uma estreia Que vem convidados Parece que sempre tem Uma energia meio doida Que eu lembro que Que o lustre Não subiu direito No fantasma da ópera Na VIP dele Sempre tem gente nervosa Eu lembro que eu trabalhava No 70 Que era um espetáculo Com as frenéticas Eu fazia comunicação Eu lembro que Que uma delas Descorregou no palco Uma vez Sempre tem alguma coisinha Que você para e pensa Putz Que ruim Mas depois você Bala pra frente Mas sim Aconteceram vários É nessa hora Que a gente vê realmente O poder de improvisação Do artista Da atriz Do ator Porque se não Se tá travado em alguma coisa E não percebe Não consegue desenvolver Aí é pior E é em torno caldo mesmo Sim E o pior é quando você Quer disfarçar pra plateia Errou Assume que errou Caiu Assume que Fala Nossa gente Tô tão Tão cansada Que até caí Foi mal Faz alguma coisa Porque a plateia Não gosta de ser feita de boba Então é bom Quando você assume Que errou Que é mais fácil E você não tenta Ficar remendando Uma coisa Que você sabe Que não vai dar certo Então errou Errou Bola pra frente É verdade Isso demonstra O quanto que o teatro É coletivo Não tem como A gente depende Muito um do outro É realmente É uma arte Que não tem como Fazer sozinha Mesmo que você faz Um monólogo Tem que ser O coletivo Ali sempre junto E no musical Então meu Deus do céu É tudo muito interligado Teatro é vivo E é lindo Ainda mais no musical É bonito Quando cantam junto E às vezes Você não espera Então Você tem que ter Esse timing também Tati Amei Amei A sua entrevista Muito obrigada Por ter aceitado O convite Obrigada a você Por convidar Foi muito bacana Fluiu muito bacana Gostei bastante Muito obrigada Porque da série De entrevistas Que a gente fez A gente não fez Nenhuma com Uma artista De musical Então você é a primeira Então seja bem-vinda O nosso canal Seja bem-vinda O nosso canal Você faz parte De uma das entrevistadas E por ser mulher Também é muito importante Para a gente Sempre colocar em evidência Artistas mulheres Sendo produtora Que tem muita gente Que glamouriza muito A profissão Artista E esquece que tem Todo um Em volta também Não é só Quem está se apresentando Ou quem é protagonista Tem as pessoas Que estão no background Tem o pessoal Que é produtor Tem o pessoal Da bilheteria Enfim Sempre tem o pessoal Que faz acontecer A mágica toda Então muito obrigada Por fazer parte Disso tudo E por trazer isso Para a gente também Ai, obrigada a vocês Pela oportunidade De falar É super importante Para mim E eu sempre amei Produzir E realmente Eu sentia isso Do tipo Glamourismo O pessoal Coloca todo um glamour Em uma área E realmente esquece Tudo que tem por volta Por trás disso E é muito bacana Poder falar sobre isso Obrigada Até mesmo porque Todas as áreas São de extrema importância Todas são necessárias Se não nenhuma Acontece Se falhar Um caminho ali Pronto Se não vender o ingresso Já não adianta Não vai ter público Então Todo mundo é muito importante E a gente tem que realmente Quando eu era na comunicação Eu realmente sentia isso também Eu lembro que eu era estagiária Em teatro Eu fazia os posts Para postar O que ia ter no teatro E realmente Até ali eu me sentia importante Porque eu falava Por causa desse meu post Vai vender o ingresso E eu vou fazer a diferença E é assim que funciona É assim mesmo E é isso gente Eu acho que é bom vocês Que assistem a gente Que querem fazer teatro Vocês fiquem alertas Pensando Ai não Eu quero ser protagonista Não Todos os caminhos de teatro São de extrema importância E é muito bom Valorizar todos eles E que a gente aqui É apaixonado por teatro Convidamos pessoas Apaixonadas por teatro Sempre para estar conosco Porque o que nós queremos É que o teatro E a arte no Brasil Seja cada dia mais Valorizada E cada dia mais Tendo espaço E mais patrocínios E mais formas de fazer Obrigada Tati Muito obrigada mesmo Viu amor? Obrigada viu Tati Obrigada pelo convite Tchau meninas Tchau Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido A gente até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo E compartilha para todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo Arroba Oberco 72 Tchau 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 Tchau